Galera, se você passa muito tempo aqui no YouTube, com certeza deve ter visto, ou até inscrito, no canal Golart, que ele é bem conhecido pelo formato de vídeo que ele traz, e uma coisa que chama a atenção é a gameplay de fundo que ele usa, e o bem conhecido, o mais conhecido, é de um jogo de salto, é o Counter-Striker, no mapa ali onde tem o surf, que você fica surfando ali nos negócios, tem o mapa de parkour, onde você pula ali, conhecido como o jogo da mãozinha, ou alguma coisa assim, e claro, que uma hora ou outra ia vir esse jogo para celular também, aí a gente pode encontrar alguns na Play Store, e eu resolvi estar criando o meu próprio pelo celular, usando Ice Mask, então eu criei aí, esse jogo aí que é mais conhecido como jogo de salto, jogo de pulo de coelho, alguma coisa assim, Então eu resolvi estar criando um aqui pelo celular, usando Ice Mask, e vocês vão estar vendo aí como é que foi a criação dele, eu vou explicar, e no final, quem sabe eu deixo aí também o download, talvez eu vou deixar o download aí para vocês, beleza? Então, para você que me conhece, eu sou o Z, faço vídeos aqui criando jogos pelo celular, e hoje eu estou trazendo aí um jogo de salto, um jogo de pulo, que o Golart usa aí, joga nos vídeos dele. Bom, para começar, não foi tão difícil assim, foi uma coisa bem mais simples de fazer, porque como é um jogo ali de salto, onde você vai ficar pulando e tal, a coisa mais difícil ali mesmo, era você, sei lá, determinar a distância de cada bloco e tal, e se estivesse muito longe, era só aumentar o tamanho do pulo, o tamanho do salto, Isso aí foi bem simples, então é um jogo bem simples, que eu poderia trazer já o download dele assim, de vez, sem mostrar como é que foi que eu criei, porque é bem simples, e quem usa Ice Mask, com certeza conseguiria criar ele também pelo celular, né? Quando eu comecei, eu primeiramente fui adicionar os blogs e tal, como é que ia ser, eu tive que pensar nisso aí, e foi bem simples, eu fiz bem rápido mesmo, consegui fazer ali bem rápido, o objetivo antes era ter dois mapas, né? Então, você tinha um portal no final do mapa, você tocava nele e ia para outro mapa, aí no final de tudo eu resolvi tirar isso e deixar bem mais simples, bem mais simples mesmo. Então, você só entra, joga, quando termina, você toca lá no chão, né? Igual nesse jogo aí que você está vendo aí na minha tela, tem uns mapas que você toca num canto aí, vence e você volta para o início e continua, o tempo fica no loop, pronto. É DGT que eu fiz, tá? Então, você vai pulando, pulando as coisas ali, o pulo do boneco é um pouco devagar e tal, ele anda um pouco devagar também, então é bem mais simples e bem legal de você jogar, tá? Eu coloquei para ter uma musicazinha aí, então, tem uma música aquelas que é de hats, né? 570 hats, eu acho, eu acho que é isso aí, tanto, eu não lembro agora, mas tem isso aí, essa música de meditação, os negócios de relaxar, eu acho que combina muito com esse estilo de jogo, então a música está aí, eu não coloquei som de passos e nem coloquei também a mão do personagem, sabe aquela mão que ele fica com uma faca, né? Porque esse jogo é tipo um jogo de FPS em saltos, né? De ali você ficar saltando as coisas, mas é um jogo de FPS, só que o meu fiz diferente, não tem mão ali, você só fica movimentando a câmera, né? Para um lado e para o outro, para cima e para baixo, normal mesmo, né? Os botões do jogo, eu coloquei ali em padrão mesmo, botão de pulo, onde você só clica e pula mesmo, normal, e onde você corre, né? Você movimenta o joystick, né? Não é um botão clicando, é um joystick, você vai e vai pulando os blocos, tá? Eu não terminei ele ainda, tem uma parte para terminar, só que é porque eu estou gravando esse vídeo na quarta, né? Aí eu vou postar ele amanhã, mas quando você estiver assistindo o vídeo, o download já vai estar aí, tá? No comentário fixado, então... Não é, eu não terminei, mas quando você solver o vídeo já está pronto, tá? Então basicamente foi esse, né? O jogo aí que eu criei, agora no final do vídeo eu vou colocar uma pequena gameplay ali de alguns segundos do jogo, tá? Então vocês vão passar a ter uma prévia aí antes de baixar ele, para você ver se está legal e tal, se vale a pena você ir aí e instalar no celular, tá? Então vou colocar aí na descrição ou no comentário fixado o link dele, e vai aparecer aí na tela para vocês uma pequena prévia aí do jogo, tá? Então mais um vídeo aí, né? Criando um jogo aqui, meu mesmo assim, na It's Magic e tal, vai para a playlist lá, tem uma playlist com nove vídeos sobre esse assunto, e isso aí vai completar os dez, tá? Porque o canal é sobre criação de jogos, eu ensino também, mas claro que uma hora ou outra vai ter que ter um vídeo neste estilo, né? Nesse estilo aqui, tá? Então esse vídeo vai sair quinta-feira, até o próximo vídeo de segunda-feira, dia 4 de julho, onde eu vou estar falando aí dos tambogás, tá? Estou recriando os tambogás, vai sair mais um vídeo sobre a troca de skins, tá? Então é isso aí, espero que vocês gostem aí, sejam assistindo esse vídeo e o da série também, beleza? Então até segunda-feira, valeu! Tchau, tchau!